O uso informativo ou proposicional da linguagem, então, repetindo, é o uso que prioritariamente, ao qual prioritariamente a lógica vai atentar, e então a gente faz esse recorte, agora já indo para o sentido específico de lógica que eu quero caracterizar num segundo. Antes disso, entretanto, eu gostaria de explorar, nesse próximo slide vocês veem isso, eu gostaria de explorar os sentidos que a palavra lógica tem no cotidiano, para a partir deles, então, especificar o sentido estrito de lógica com o qual eu quero trabalhar. Quando, por exemplo, no exemplo de frase 1, né, mas o que ele diz não tem lógica nenhuma, aí lógica tem um sentido, que é diferente do sentido 2, que é quando alguém te diz, ou você diz para alguém, eu não consigo entender a tua lógica. Que é um sentido distinto do primeiro e ainda do terceiro uso comum da palavra, que é a afirmação, o capitalismo obedece a uma lógica patriarcal. Vejam que no primeiro caso, né, a gente poderia perfeitamente substituir a palavra lógica pela ideia de fazer sentido. O que ele diz não tem lógica nenhuma, corresponde a dizer o que ele diz não tem sentido. E bem, uma das preocupações da lógica, historicamente, foi com a ideia de, com a pergunta, o que que uma afirmação, o que que uma frase precisa, quais são as características que uma frase precisa ter para que ela faça sentido, né, então vocês observam um slide, por exemplo, em 1.1, né, são seres, ponto, não mulheres humanos, não é uma frase. Não respeita a sintaxe da língua, da nossa língua materna, que é o português. Enquanto 1.2, sim, mulheres são seres humanos. Quer dizer, um mero amontoado de palavras não é uma frase, não é verdade? Para que seja uma frase, ademais, uma frase declarativa, como mulheres são seres humanos, é preciso que a gente tenha, não é, um sujeito, um verbo, um predicado, que é o mínimo, que é uma estrutura, né, então fazer sentido, quando eu digo, eu não consigo entender, quando eu digo, desculpe, o que ele diz não tem lógica nenhuma, não faz sentido, mas para fazer sentido, e esse é um dos temas da lógica tradicional, mas para fazer sentido, as enunciações precisam ter uma estrutura, né, precisam ter uma certa forma, uma forma precisa ser respeitada. E fazer sentido não é a mesma coisa que ser verdadeira ou falsa. Essa é uma distinção muito importante. A gente está focando no uso proposicional da linguagem, a gente está focando no uso declarativo, quando certas coisas são ditas, essas coisas podem ou não podem ser verdadeiras ou falsas, mas para que elas, para que a gente possa avaliar se uma sentença é verdadeira ou falsa, as rosas que eu tenho em casa são amarelas, para que vocês possam avaliar se as rosas que eu tenho em casa são amarelas, uma série de critérios precisam ser satisfeitos, é verdade? Um deles é que vocês, de alguma maneira, possam ver que as rosas, verificar que as rosas que eu tenho na minha casa são amarelas, que essa aqui de fato é minha casa e tudo mais. Mas, se eu disser rosas amarelas em casa, ponto, que tenho, isso nem sequer faz sentido e, portanto, não tem nem como entender do que se trata esse enunciado, não é nem o enunciado, né? Então, o que eu quero só com isso, na verdade, é dizer, para que uma sentença faça sentido, ela tem que ter uma certa estrutura, ela tem que respeitar uma certa ordem, que é o primeiro critério, para que a gente entenda o que está sendo enunciado. E é outro critério, outra coisa é se perguntar se aquilo é verdadeiro ou falso. Isso é importante porque, mais tarde, quando a gente for falar das formas dos raciocínios, essa ideia de que, primeiro, tem que ter uma estrutura, para depois a gente avaliar o conteúdo, para saber se é verdadeiro ou falso, no caso dos raciocínios, se eles são válidos ou inválidos, se eles são corretos ou incorretos, ou melhor, uma coisa é avaliar a estrutura, que é a validade, e a outra coisa é avaliar a correção, que é se as informações são verdadeiras ou falsas. Isso é algo, então, que é preciso ter em mente. Uma coisa é que as sentenças façam sentido, outra coisa é que as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Se a gente agora prestar atenção no segundo sentido, em que a palavra lógica pode aparecer no cotidiano, que é eu não consigo entender a sua lógica, se alguém te diz que não consegue entender a tua lógica, o que essa pessoa está querendo dizer? Que ela não consegue entender como é que você vai de uma coisa para outra, como é que você partiu de um conjunto de informações e concluiu outra, e chegou em outra. Como é que tu vai daqui para ali? Não consigo entender as relações entre as coisas que tu está dizendo. E aí parece que mesmo no sentido comum, de novo, lógica, tem a ver com estrutura, tem a ver com uma certa organização. E aí a gente vai começar a falar agora, então, de inferência, de ir de uma coisa para outra, de raciocínio, de partir de certas ideias e chegar em outras. Eu não consigo entender como é que você vai daqui para lá, não consigo entender como é que você... O que que te permite fazer essa inferência? O que que te permite dar esse passo? Então, vocês têm aí, de novo, no slide 2, duas sentenças nesse sentido 2, de inferência, de raciocínio, que é uma seguinte inferência, eu acho que só tem homem machista, porque eu nunca conheci nenhum homem que não fosse machista. Essa sentença expressa, essa sentença complexa, que expressa uma inferência, né? De acordo com a qual a pessoa conclui que só existem homens machistas, dando como justificativa a ideia de que essa pessoa que está no céu da frase nunca conheceu algum homem que não fosse machista. A gente entende o raciocínio, a gente entende essa inferência, né? Que a pessoa partiu da experiência dela de só conhecer homens machistas para a conclusão de que, portanto, só existem homens machistas. A gente entende o sentido desse movimento de uma coisa para a outra, mas a gente pode perfeitamente se perguntar se essa inferência é válida, se é possível ir de uma coisa para a outra respeitando uma certa lógica, né? Será que é possível que alguém, a partir da sua própria experiência acerca de um conjunto de, nesse caso, homens, afirme algo acerca de todos os homens? E aí, um segundo exemplo, né? Já que, assim, claro, na verdade, o segundo exemplo é uma outra maneira de dizer o mesmo, né? Já que só conheci homens machistas, acredito que todos os homens são machistas. É uma versão da primeira afirmação, porque aí você tem um eu acredito que, né? E aí, o acho que da primeira sentença virou eu acredito que nessa segunda, então aqui a ideia é simplesmente fazer a tradução da primeira para a segunda sentença de uma maneira que fique mais claro qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada do raciocínio. O ponto de partida é já que eu só conheci homens machistas, então eu acredito que todos os homens são machistas. E aí a gente pode, de novo, dizer, bom, eu entendo a estrutura, eu entendo a sua lógica, eu entendo como é que você partiu de uma coisa para outra, o seu raciocínio, mas eu não estou segura de que essa crença que você está sustentando, se segue da sua experiência, né, que eu só conheci homens machistas, a pessoa que diz isso está relatando da experiência, daí ela afirma que acredita que todos os homens são machistas, a gente pode perguntar se essa crença deriva legitimamente da experiência que ela está reportando como premissa desse raciocínio, né, e o ponto aqui nessa pequena introdução é que a lógica vai ter a ver com esse tipo de, o foco da lógica vai ser na avaliação dos raciocínios, né, de como é que uma coisa se segue da outra, se é possível ou não que uma coisa se siga da outra, preservando a verdade do que é dito como premissa ou do que é tomado como verdadeiro nos pontos de partida dos raciocínios. Por último, um último uso comum da palavra quando a gente diz que o capitalismo obedece a uma lógica patriarcal, aqui a gente não está falando de um fazer sentido patriarcal, aqui a gente não está falando de um raciocínio ou somente de uma espécie de raciocínio patriarcal, mas a gente está atribuindo ao capitalismo como uma forma de organização econômica e social uma estrutura patriarcal, né, na qual certamente estão envolvidos sentidos e coisas que são verdades desde o ponto de vista patriarcal, mas também e também raciocínios, mas mais do que tudo parece que é uma superestrutura ou algo do tipo, né. Então, de novo, esses três exemplos de como a gente usa a palavra lógica no cotidiano, na verdade, simplesmente para fazer um foco, né, nesse sentido segundo aqui de raciocínio e de uma coisa para outra, certo? Então, finalmente, apresento aí uma caracterização do que seria a lógica em sentido estrito, de novo, me apoiando no livro da professora Maria Manzano, mas dessa vez adaptando um pouco o que ela disse. Lá, lá ainda na página, também na página 5 do livro, quando ela diz a lógica em sentido estrito é o uso, ou, desculpe, o estudo das inferências ou dos raciocínios válidos e corretos, a investigação sobre as relações de consequência entre as partes das inferências e dos raciocínios, e ainda das relações de consistência ou de satisfação de um conjunto de crenças, tá? Esse terceiro aspecto das relações de consistência ou de satisfação de um conjunto de crenças, que é um aspecto mais epistemológico da lógica, a gente não vai abordar aqui, certo? Nós vamos focar na ideia de que a lógica é um estudo das relações formais, das relações que se dão entre os pontos de partida e os pontos de chegada dos raciocínios, que, por sua vez, vão nos garantir se, partindo de certas informações que nós tomamos como verdadeiras nas premissas do raciocínio, que vão garantir que a conclusão também seja necessariamente verdadeira e aí a importância da noção de consequência lógica que a gente vai explorar também, sobretudo na segunda aula. Se a gente prestar atenção nessa caracterização inspirada na manzana da lógica então como esse tipo de estudo específico, mesmo que ela seja muito simplificada, ela já poderia provocar a pergunta de bom, mas de novo a pergunta e pra que que serve isso? De novo, antes de responder pra que que serve isso, pra que que serve esse estudo, porque eu poderia dar a resposta a algo vazia de dizer bom, esse estudo serve pra que a gente possa, se a lógica é um estudo dos raciocínios válidos e corretos, ela nos oferece padrões, não é? Ela nos oferece padrões sobre como raciocinar adequadamente, raciocinar de maneira válida, raciocinar de maneira correta, e isso parece ser algo importante, se que a gente tem em mente nas nossas trocas argumentativas, é convencer os outros, ou é mostrar para os outros que certas verdades se seguem de outras verdades. Ao oferecer, portanto, padrões de raciocínio válido e correto, a lógica tem, claro, um aspecto normativo. Se a lógica oferece os padrões do que é raciocinar válido e corretamente, ela também nos ajuda, logicamente, a identificar quais são os raciocínios que não são válidos e quais são os raciocínios que não são corretos, em virtude dessas relações formais, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, melhor. O ponto é que alguém ainda poderia dizer assim, bom, mas então, quando a gente estuda lógica, a gente está, assim, determinando uma vez por todas, de uma vez por todas a gente vai ao estudo da lógica saber quais são as formas válidas e corretas de raciocinar e foi assim desde Aristóteles até hoje e não teve nunca nenhuma modificação e não teve nunca nenhum aprimoramento, como é que é isso? Essas leis, esses princípios que a lógica vai usar para determinar quais são os raciocínios válidos e corretos, eles são universais, eles valem para todo mundo, como é que é isso? Bom, por enquanto, só o que eu posso dizer é que a lógica sempre teve pretensões de validade universal, embora existam muitas discussões em filosofia da lógica, como também vai ser esclarecido em breve, sobre esse caráter universal da lógica e em que sentido ela vale para todo mundo. Hoje em dia, isso é uma coisa muito importante quando a gente leva em consideração o fato de que muitos estudos são feitos do ponto de vista antropológico, sociológico, sobre diferentes culturas, é claro que são feitos há muito tempo, mas hoje em dia é algo inultrapassável a gente considerar as diferentes perspectivas culturais e aí a gente pode pensar, bom, mesmo aquele sentido amplo de lógica que foi oferecido no começo como algo que todos os seres humanos possuem, poderíamos deixar com o pé atrás e perguntar, bom, mas, peraí, quem é que está dizendo isso? que modelo de ser humano é esse? Não tem aí um problema de um universalismo embutido na ciência, na filosofia ocidental, no pensamento ocidental, que não considera outras culturas, que não considera outras formas de viver e de raciocinar. Eu prometo que direi mais sobre isso na terceira aula, na aula final, apresentando, inclusive, uma bibliografia, eu vou deixar disponível para vocês, uma bibliografia sobre outras lógicas e tudo mais, mas antes da gente chegar lá, eu gostaria de que a gente focasse aqui nessa caracterização de lógica que eu estou oferecendo e dizer que, mesmo assim, existem diversas maneiras de raciocinar, claro que existem diversas maneiras de raciocinar corretamente e de avaliar as relações de consequência, mesmo dentro do universo restrito da lógica, certo? É por isso que daqui a pouco vai ter um slidezinho bonito mostrando uma espécie de mapa das variedades de lógica, né? Porque existem diversas maneiras de a gente pensar essas noções de validade e de correção, embora, claro, existam traços em comum de todas essas maneiras. Revisão, portanto, lógica em sentido amplo é como uma espécie de kit de ferramentas que nós temos embutidos, todos os indivíduos da nossa espécie temos embutido esse kit de ferramentas lógicas para assimilar e processar a informação e nesse sentido ela serve para todo mundo, pois todos os seres humanos assimilam em processo e informação por meio de raciocínios e inferências como a gente já havia visto no começo, né? No sentido estrito, lógica é um campo de estudos que examina quais são as formas adequadas e as inadequadas de utilizar aquelas ferramentas do nosso kit de ferramentas natural, né? com uma ênfase no uso proposicional da linguagem e apesar, portanto, de que ela também serve para todo mundo ou ela também pode servir para todo mundo nesse sentido específico, ela só é conhecida por algumas pessoas que são as pessoas que estudam lógica, né? Então, o resumão é o estudo das relações formais entre as partes das inferências, dos raciocínios e dos argumentos. Essa é a primeira vez que eu estou usando a ideia de argumento aqui, né? Até então eu vinha falando só de raciocínios e inferências. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que ficasse muito claro que a lógica, ela não necessariamente lida com argumentos, certo? A gente pode pensar como um exemplo disso o modo como a lógica é estudada por cientistas da computação, certo? Ou por, enfim, áreas muito formais e muito técnicas que não necessariamente estão preocupadas com processos de argumentação tais como eles são realizados no uso, nas trocas comuns, né? E tudo mais, né? Então, é que a ideia é um pouco de foco, mas é óbvio que é muito importante, em especial pra gente que estuda filosofia, que a lógica é de respeito às estruturas dos raciocínios que baseiam os argumentos, né? Que fundamentam o que são as estruturas, é como se fosse o esqueleto dos argumentos que a gente utiliza quando a gente tá fazendo filosofia, né? Então, e aí, claro, alguém vai dizer, bom, então me dê pelo menos uma caracterização do que é um argumento ou do que é argumentar. Ora, a gente pode pegar o exemplo do slide anterior em que, dois slides anteriores em que aparecia a ideia de que, já que só conheci homens machistas, então eu acredito que todos os homens são machistas. Isso pode ser considerado um argumento, uma pessoa argumentando que, né, em favor da crença dela, a crença de que todos os homens são machistas, com base na experiência dela de que ela só conheceu homens machistas. A gente pode, agora, diante desse argumento, dizer, bom, que forma ele tem, que forma esse argumento tem, ponto de partida é uma experiência particular, e a conclusão é uma sentença universal que diz respeito a todos os indivíduos de um determinado grupo, no caso, os homens, né, todos eles são machistas. É claro que eu acredito aí que gera, tem umas sutilezas envolvidas, mas a gente pode tomar isso como um modelo de argumento e pensar, agora, o que é um argumento? Bom, é justamente o processo pelo qual nós oferecemos razões para as nossas afirmações, para as nossas crenças, para as coisas, nas quais a gente acredita, as coisas que a gente diz. Ou melhor, argumentar é tentar oferecer razões para justificar o que nós dizemos, as coisas nas quais nós acreditamos. essa tentativa nem sempre é uma tentativa de sucesso, né, então eu argumento todas as vezes em que eu me esforço para dizer para alguém que eu acredito em algo ou que eu assiro algo, que eu afirmo algo com base em outras afirmações ou em outras crenças. Não é verdade? Nem sempre eu tenho sucesso, seja porque a forma do meu argumento não é lá muito boa, seja porque eu preenchi essa forma, por assim dizer, com um conteúdo que não é verdadeiro. Mas aqui o importante é essa ideia de quando eu argumento eu estou tentando justificar, eu estou tentando tornar justa uma afirmação, diga ela a respeito a uma crença ou não, né? Então, isso só para deixar claro que agora eu introduzi a ideia de argumento e o que é argumentação. Argumentação é essa atividade de tentar oferecer razões para certas afirmações. Então, e aí o que é a